... Casa de Leis e da Cidadania. Os 40 anos de conquistas da história de Mato Grosso do Sul estão refletidos no rosto de nossa gente. A trajetória inspirada pelos pioneiros que conquistaram estas terras foi seguida por mulheres e homens que se dedicaram a fazer neste Estado o destino natural, o progresso compartilhado por todos e nos trouxe até aqui, esta noite, para que pudéssemos contemplar no semblante de cada um dos nossos homenageados o orgulho e a certeza do futuro do Brasil, como diz o nosso índio. Senhoras e deputadas, senhores deputados, aqui estamos reunidos em nova sessão solene para homenagear com o título de cidadão suma do processo e com a comenda do mérito legislativo, homens e mulheres que conquistaram o protagonismo na construção de Mato Grosso do Sul. São educadores, trabalhadores, empresários, líderes religiosos e comunitários, homens e mulheres, cujo exemplo nos honra a história. O trabalho e a dedicação de cada um deles ao nosso Mato Grosso do Sul os faz merecedores do reconhecimento de nossa gente traduzido nas homenagens de hoje. Tomo a liberdade de cumprimentar a todos na pessoa do Campo Grandense, Pedro Marques Garcia que escolheu tecer seu destino de amor a esta terra e a esta gente na mesma coxinha que me abrigou como a tantos outros brasileiros encantados por estes horizontes sempre promissores. todos os homenageados desta noite aqui estão porque em suas trajetórias de vida conseguiram vencer obstáculos e desafios e lograram isso e a repercussão de suas ações de forma positiva influenciaram na vida de outras pessoas e ainda contribuíram decisivamente para o desenvolvimento do nosso Estado. E iluminados por todos estes exemplos que temos diante de nós podemos ter certeza de que não haverá algum Estado capaz de nos conter não haverá crise que nos intimidará nem tempestade que nos afastará da vocação de sermos o Estado modelo que nossos pioneiros sonharam. Mato Grosso do Sul conhece o caminho nossa gente aprendeu cedo a descoordinar desafios e a estipular-se por eles e seguir adiante. Somos um Estado que aponta o futuro sem medo que conhece a direção das conquistas graças ao sentimento de união que nos aproxima e nos faz multiplicar nossas próprias forças. Somos fortes porque estamos juntos. E diante disso, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul decidiu celebrar os 40 anos da criação de Mato Grosso do Sul prestando homenagem ao seu maior valor. a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul